E essa planta para eles é algo assim, muito sagrado. Quando nasce uma criança, usa essa planta, em volta dele. Nas cerimônias, eles queimam esses incensos para afastar as energias negativas. Então, imagina o que nós precisaríamos na cidade de São Paulo, em Nova Iorque. Nós teríamos que conseguir toneladas disso, né? E queimar, 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 fumar tudo. Os carros, os prédios. Bom, não quero trabalhar mais. Depois, se alguém me conseguir um isqueiro, eu vou agradecer. Tomara que chegue para você, sujeirinho. Aumenta, por favor, o volume. Nós temos mais uma meia horinha agora. Obrigado pela possibilidade de estar com vocês. Espera aí, não. Espera aí. É só passar por trás, olha. Tira esse isqueiro dele aqui. Se não vai cair. Vai por trás, olha. Aumenta, porque nós somos...